Olá, amigos! Aqui quem está falando é o Paulo Nufosa e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, dicas, manutenção, então bora para o vídeo! Bom, há algum tempo eu mostrei um vídeo mostrando diversas treinas e dessa vez não vai ser diferente, só que as coisas mudam, pois chegaram mais. Não vou mostrar todas, mas umas que fazem a diferença. Depois, num vídeo mais em breve, eu mostro a galera toda, mas temos diversos pontos. Bom, as treinas que eu vou mostrar a vocês são treinos de bolso, como essa daqui. Olha só que interessante. Aqui são treinos de uma treina da Tremontina Linha Master. É uma treina de 3 metros e ela tem 3 lutões. No caso, essa daqui, uma aqui já foi embora, porque eu tenho ela a longa data, mas ela funciona do mesmo jeito. Ela tem esse daqui e tem um freio instantâneo na lateral. Favorece muito bem. Vou colocar outra na rosa aqui, que também é pequena, mas favorece bastante. É uma treina da Milwaukee. Essa daqui já é 3 metros e meio. Ah, um pouco maior. Temos diversos pontos que eu vou falar ao longo do vídeo. Vou colocar mais um aqui, que nada mais, nada menos do que essa daqui da Irwin. Exatamente. Essa daqui já aumenta um pouco o perímetro, a distância da fita. Estamos falando de 5 metros. Bom, pelos diversos pontos. Vou colocar mais um aqui, que nada mais, nada menos do que essa treina aqui da Stanley. Exatamente. É uma boa treina. Também tem os seus atributos e aqui também se comporta o anti-impacto. E essa daqui é de 5 metros também. Bom, eu vou colocar outra aqui, que nada mais, nada menos do que essa brutalidade dessa treina aqui. Tá tão suja, mas ela está de boa. Uma treina da Dewalt, que também é 5 metros. Também tem o seu anti-impacto e alguns atributos. Mas eu vou colocar mais outra aqui, como esta treina monstro, que também é anti-impacto. E é muito rival dessa daqui, da Dewalt. Essa é uma maqueta. Agora vamos ver alguns pontos. Aqui são de marcas que eu gosto bastante, mas eu tenho outras treinas, né? Só não coloquei toda a galera aqui, porque elas não estão aqui. Estão em outro lugar, mas vamos falar um pouco dessas treinas, dessas blazocas aqui. Bom, o que eu posso falar? Que primeiro, esta treina aqui de 3 metros. É uma treina compacta, similar a essa daqui, da Milwaukee, só que o diferencial aqui, que esta daqui é uma treina profissional. Tem até um certo tipo de anti-impacto, mesmo sendo pequenininha. Exatamente. Olha aqui atrás, toda a sua galera de parafusos, sendo 4 parafusos. Segura muito bem, mas o que comporta muito bem também, talvez aqui é a carcaça. Por dentro, temos mais paredes, talvez, aí para deixar ela mais robusta. Lembrando também que é uma treina que tem emborrachamento. E tem um formato que favorece para você manipular. Olha o tamanho dessa aqui, que tem a fita um pouco maior, né? Que se diz muito bem. Mas só que ela chega a ser a da Milwaukee, que é uma treina estratégica. Ela chega a ser menora. Mas temos diversos pontos aqui, como essa da Stanley, que é uma treina profissional. Ela é profissional, porém, ela também. Temos aqui, olha, 4 parafusos parrudos. Também temos emborrachada para tudo quanto é lado. Uma treina parruda. Posso fazer um comparativo nos mínimos detalhes com outra. Mas o que não quer calar é isso aqui. Essa daqui também, da Irwin, é uma boa treina. É uma treina que é uma treina mais tranquila, né? Está na casa aí. É profissional, mas não tem aí o seu anti-impacto tão bruto. Tão emborrachada, mas favorece. É uma treina mais em conta. Já trouxe outra da Irwin, com mais parruda, tá? De 8 metros. Já botei aí uma mais parruda e essa é de 5 metros. Bom, o que que acontece? Essas daqui, ó. Essa daqui da Makita é uma treina parruda, tá suja. É um utilizado ultra. É uma treina que tem imã, né? Tem um anti-impacto. Como essa daqui, da Milwaukee. Essa da Milwaukee aqui é uma das mais completas que eu tenho. Eu chamo ela de monstrona também. Tem muita área emborrachada. É muito patola. Essa daqui, das todas essas galera aqui, é essa daqui. Lembrando que eu tenho uma da Irwin, salvo não me engano. Que também tem a fita dupla, como essa da Dewalt, que é 5 metros. Essa daqui, ela tem um imã muito parruda aqui na ponta. Tem até alguns pedaços de ferro aqui preso. Aí, vocês acreditam nisso? Que a gente mexe, né? Com caixotaria, com aço, solda. Então, vai, é um que acaba grudando alguns itens. Ela é muito parruda. Só que, essa daqui tem alguns atributos. Como segurar a área pra você, você levanta ela aqui, ó. E ela segura pra você, pra você medir. E aqui, ela tem um freio instantâneo só num breve botão que ela tem aqui na ponta, ó. O freio instantâneo dela. Muito bom. Essa daqui tem na lateral, mesmo sendo doméstico, o seu freio instantâneo. O resto, vocês vão se adaptando com o seu botão único. Aí, o tempo vai te dando... Ah, tem como eu utilizar um freio instantâneo pra não tomar uma lambada no braço? Porque tem hora, quando você puxa a fita em longa distância e você desaciona a trava, ela vem lá e é perigoso, ela te dá uma lambada. Então, o freio instantâneo serve pra diversas coisas. Você consegue fazer colocando o dedo aqui embaixo, olha. Você coloca o dedo aqui embaixo e você vai freando, aí você não toma. Muitas pessoas com mais agilidade já utilizam aqui mesmo. Bom, essas treinas daqui me favorecem demais. Essa daqui, da Dewalt, já estou utilizando Ultra. Pra mim, pra ela só faltou só uma alça de segurança. Essa daqui já tem, tá? E essa... O interessante é que as treinas top, quando é muito top, olha, tem um lugar pra você colocar a alça. Poderia vir, né? Como essa daqui da Milwaukee, como essa da Stanley, como essa da Dewalt, né? Mas algumas que são mais tranquilas, como essa aqui, não vem. No entanto, é uma treina que favorece bastante. Essas daqui não são magnéticas. Já essas daqui são. Mas, olha só. Essa daqui, mesmo sendo uma treina doméstica, ela tem a sua fita de segurança. Só que essa fita não é pra você colocar o braço. Não é pra você dependurar em qualquer ponto específico. Porque temos diversos pontos aqui, dizendo. Não há qualquer mão que vai conseguir passar aqui, né? Olha o tamanhozinho dessa alça. Mas, olha só. Essa daqui da Makita já tem uma alça grande. Dá pra você pendurar ou colocar a mão pra evitar acidentes. Olha só. Interessante. Bom, eu mostrei algumas treinas que eu tenho. No próximo vídeo, já posso mostrar toda a galera que vai dar bastante. Temos diversas marcas conhecidas, marcas aí diferenciadas. Tanto marcas de entrada e diversas. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos como esse, lare com joinha, se inscreva, compartilhe. Deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui. Fui.